Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Foi o sucesso dos vaqueiros aí, menino! E vem dançar, vem dançar, vem dançar com os vaqueiros aqui no interior. Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar, vem dançar com os vaqueiros aqui no interior. Quem comanda é meu piseiro. Alô meu parceiro, Eliton Lima! Obrigado pela canção! Estourado na balada, os trocos do paredão. Vaqueiros da pisada que animam a multidão. Orlandinho arrasta a bota, a poeira vai subindo. E chama no piseiro e a galera sacudindo e vem dançar, vem dançar. Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro Meu parceiro TF Divulgações, vai divulgando os vaqueiros Cheguei na vaquejada, as meninas me olhando Quando vê o vaqueiro quer dançar forró, beijando Estou pegado, desquimido, não fico no desengano Vem pra cá as meninas que eu vou botar é por onde Vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu friseiro e vem dançar Vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu friseiro e vem dançar Vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu friseiro e vem dançar Vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu friseiro O estourado da balada, o estourado do paredão Vaqueiros da pisada que anima a multidão Orlandinho arrasta, bota a poeira, vai subindo Vai chamar no friseiro e a galera sacudindo Vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu friseiro e vem dançar Vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro Alô meu parceiro, aí eu tô divulgações, vai divulgando os vaqueiros Olha o piseiro diferente GIGA SERIES GIGA SERIES Eu nunca tinha visto vaqueiro na capital A patricinha só no chão e vaqueiro passando mal Mas o vaqueiro agora está atualizado Só andar de roupa nova e de SW4 Ontem a noite eu sonhei que a gente tava junto Casamento conturbado não tem união Mas o vaqueiro agora está atualizado Patricinha, bandida Agora está chorando e não tem meu perdão Demorou muito tempo, já estou com outra Baguncei a sua roupa e o seu coração Eu disse patricinha, bandida Agora está chorando e não tem meu perdão Demorou muito tempo, já estou com outra Baguncei a sua roupa e o seu coração Eu nunca tinha visto vaqueiro na capital Então a patricinha só no chão e vaqueiro passando mal Mas o vaqueiro agora está atualizado Só andar de roupa nova e de SW4 Ontem a noite eu sonhei que a gente tava junto Casamento conturbado não tem união Mas o vaqueiro agora está indo embora A mala está lá fora e o seu coração Eu disse patricinha, bandida Agora está chorando e não tem meu perdão Demorou muito tempo, já estou com outra Baguncei a sua roupa e o seu coração Eu disse patricinha, bandida Agora está chorando e não tem meu perdão Demorou muito tempo, já estou com outra Baguncei a sua roupa e o seu coração Bota pra descer seu menino Isso é vaqueiro da pisada Gravando tudo com o Wesley C3 Chama seu menino Alô minha carreta, os britos Tamo junto com os vaqueiros Foi o sucesso dos vaqueiros aí menino E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro Alô meu parceiro, Wellington Lima Obrigado pela canção Estourado na balada, os toros do taredão Vaqueiros da pisada que animam a multidão Borlandinho arrasta, bota a poeira Vai subindo, vai chamar no piseiro E a galera sacudindo e vem dançar Vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro Cheguei na vaquejada, as meninas me olhando Quando vê o vaqueiro quer dançar forró, beijando Estou pegado, desquimido, não fico no desengano Vem pra cá as meninas que eu vou botar é curando E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro O estourado da balada, o estourado do paredão Vaqueiros da pisada que anima a multidão Orladinho, arrasta, bota, a poeira vai subindo Vai chamar no piseiro e a galera sacudindo E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Que comanda é meu piseiro Alô meu parceiro, aí o do Divulgações vai divulgando os vaqueiros Olha o piseiro diferente Zica C10 Alô meu parceiro, Sancla C10 Tamo junto meu vaqueiro Chama seu menino Estouro de verdade não dá mais pra segurar E todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamado na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estouro de verdade não dá mais pra segurar E todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamado na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Alô meu parceiro, Daniel do Paredão do Mães Tamo junto, Roqueiro Estouro de verdade não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha morrada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estouro de verdade não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha morrada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Alô meu parceiro Alô meu parceiro, Alô Nisson Meu raqueiro é este matelado, menino A rocha velho Chama forte Olha o sucesso dos vaqueiros da pisada Essa é nossa Eu vou te convidar pra dar uma sarrada Olha que eu vou te convidar pra dar uma sarrada Na frente do paredão, taque esse bumbum safada Na frente do paredão, taque esse bumbum safado Desce, taca, taca, taca Desce, taca, taca, taca Desce, taca, taca Olha que eu vou te convidar pra dar uma sarrada Olha que eu vou te convidar pra dar uma sarrada Na frente do paredão, taque esse bumbum safado Na frente do paredão, taque esse bumbum safado Desce, taca, taca, taca Desce, bumbum safado Empim nesse rabetão Desce, dar uma sarrada Desce, taca, taca, taca Desce, bumbum safado Empim nesse rabetão Desce, dar uma sarrada Desce, taca, taca, taca Desce, bumbum safado Empim nesse rabetão Desce dar uma sarrada, eu desci taca, taca, taca Desce bobo safada, enfim desse rabetão Desce dar uma sarrada, eu desci taca, taca, taca Desce dar uma sarrada, enfim desse rabetão Desce dar uma sarrada, eu desci taca, taca, taca Desce bobo safada, enfim desse rabetão Desce dar uma sarrada Amor meu parceiro Daniel Gilmões, toca essa no paredão meu raqueiro Chica se diz Mais uma dos vaqueros lapisada Alô minha família Arthur A gente já ficou só uma vez E já senti o cheiro de amor no ar E por tudo que a outra me fez Eu não pensava em me apaixonar Mas fico desenhando em pensamento Aquele lindo momento que ela veio me beijar Foi esse olhar que eu procurava Mas foi numa vaquejada que eu fui te encontrar Por uma vaqueria Bate mais forte o coração desse vaqueiro Se for amor que seja verdadeiro Será que ela tá sentindo mesmo? Se essa vaqueria Vim pra pegada pro piseiro do vaqueiro Na cama a gente faz aquele desmantelo A maré botou amando de novo Chama na bota com os vaqueiros meninos Ser vaqueiro da pisada CD promocional 2020 A gente já ficou só uma vez E já sentiu o cheiro de amor no ar E por tudo que a outra me fez Eu não pensava em me apaixonar Mas fico desenhando em pensamento Aquele lindo momento que ela veio me beijar Foi esse olhar que eu procurava Mas foi numa vaquejada que eu fui te encontrar Por uma vaqueria Bate mais forte o coração desse vaqueiro Se for amor que seja verdadeiro Será que ela tá sentindo mesmo? Se essa vaqueria Se essa vaqueria Vim pra pegada pro piseiro do vaqueiro Na cama a gente faz aquele desmantelo A maré botou amando de novo Por uma vaqueria Bate mais forte o coração desse vaqueiro Se for amor que seja verdadeiro Será que ela tá sentindo mesmo? Se essa vaqueria Vim pra pegada pro piseiro do vaqueiro Na cama a gente faz aquele desmantelo A maré botou amando de novo RR Paredão vai divulgar o zaqueiro Meu parceiro, o meu Roberto, tamo junto Alô, meu compositor, Nardinho Obrigado pela canção, meu querido Meu parceiro, o Sanclés Cedes Tamo junto A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais Eu não aguento mais A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais Eu não aguento mais E todo dia quer beber e toda noite quer sair Saio como as duas aí fica feio pra mim E todo dia quer beber e toda noite quer sair Saio como as duas aí fica feio pra mim A minha negra e sua prima vai até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento mais A minha negra e sua prima vai até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento mais, eu não aguento mais, não aguento mais Beber com duas mulher tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá bêba e eu não aguento mais Eu não aguento mais, não, não aguento mais Beber com duas mulher, tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá bêba e eu não aguento mais Vai gravando tudo ao vivo, meu parceiro Wesley C.D.S. Alô, minha barbalha A moça do meu Parnamirim, tamo junto A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais, eu não aguento mais A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais, eu não aguento mais E todo dia quer beber e toda noite quer sair Saio com as duas e fica feio pra mim A minha nega e sua prima vai até de madrugada Querendo beber comigo, eu não aguento mais A minha nega e sua prima vai até de madrugada Querendo beber comigo, eu não aguento mais Eu não aguento mais, não, não aguento mais Beber com duas mulher, tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá bêba e eu não aguento mais Eu não aguento mais, não, não aguento mais Bebê com duas mulheres, tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá bêbada e eu não aguento mais Estourou, menino! Cê é vaqueiro da pisada! 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 Oh papai! Cê é vaqueira! Cê é vaqueiro da pisada! 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 Baqueiro da pisada, a mulherada está dançando e tomando uma gelada Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro, baqueiro do bizena Aonde tem forró, pode crer que eu tô no meio Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro, baqueiro da pisada A mulherada está dançando e tomando uma gelada Bora pra descer minha galerinha de jardim Alô do meu Ceará, meu parceiro é de milso do Paredão Tamo junto, véi Arrocha seu menino Alô meu parceiro, o Naldinho compositor Obrigado pela canção, meu querido Tamo junto, véi Paredão, ostentação, estourou papai Vem com o zaqueiro da pisada Ela chegou na vaqueira, na vaqueirinha do setão Você é o cavalo arriado em cima do caminhão Quem duvidava dela, agora paga pra ver O vaqueiro se apaixona só de ver ela correr Chegou na vaqueira, na vaqueirinha do setão Você é o cavalo arriado em cima do caminhão Quem duvidava dela, agora paga pra ver O vaqueiro se apaixona só de ver ela correr Monta-me seu cavalo, corre na competição Essa é minha vaqueira, quero ver o boi no chão Na pista é a primeira a derrubar o boi Na faixa, logo tô Valeu, amor E essa é minha vaqueira Espora de ouro, cavalo de um milhão Chegou na vaqueira, na vaqueirinha do setão Espora de ouro, cavalo de um milhão Na pista de vaqueira, na ela é ostentação Espora de ouro, cavalo de um milhão Chegou na vaqueira, na vaqueirinha do setão Espora de ouro, cavalo de um milhão Na pista de vaqueira, na ela é ostentação Ô papai, essa é pra tocar nos paredões do meu Brasil Chama meu vaqueiro, vem! Paredão Lucas da Água Arrocha, véi! Ela chegou na vaqueira, na vaqueirinha do setão Foi seu cavalo arriado em cima do caminhão Nem duvidava dela, agora apaga pra ver O vaqueiro se apaixona só de ver ela correr Chegou na vaqueira, na vaqueirinha do setão Foi seu cavalo arriado em cima do caminhão Nem duvidava dela, agora apaga pra ver O vaqueiro se apaixona só de ver ela correr O talho seu cavalo corre na competição Essa é minha vaqueira, quero ver o boi no chão Na pista é a primeira, derruba o boi Na faixa, logo tô, valeu, boi E essa é minha vaqueira Espora de ouro, cavalo de um milhão Chegou na vaqueira, na vaqueirinha do setão Espora de ouro, cavalo de um milhão Alô Daniel do Paredão Gilmães Falta pra descer no raqueiro Chama, vai!